A maior plataforma de vídeos do mundo atribui aos canais que alcançam a marca de 100 mil inscritos a placa de prata. E a Record Cabo Verde já ultrapassou esse marco e possui atualmente mais de 117 mil inscritos. Estamos sempre atentos às tendências da comunicação digital e que o público deseja ver nas redes sociais da Record TV Cabo Verde. E a placa representa o reconhecimento disso. Além do YouTube, a Record TV Cabo Verde está presente no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn com mais de 300 mil seguidores que interagem diariamente com a emissora. Este prêmio é também para si que nos acompanha no nosso dia a dia. E para você que ainda não nos acompanha nas nossas plataformas digitais, acesse agora Record TV Cabo Verde e faça parte você também da família Record TV Cabo Verde.